Você está vendo imagem agora do prato que a gente vai aprender aqui com a Luciana Felicor. Seja bem-vinda mais uma vez à Cozinha do Magazine. Sempre um prazer imenso recebê-la. Ainda há pouco a gente falou das plantas comestíveis e não deixa de ser uma aqui também, né? Exatamente. Muito obrigada pelo convite estar aqui hoje com o Herói e o Felipe, né? Um grande prazer. E apresentar também uma das plantas que é mais conhecida, né? Comestível aqui no Amazonas, que é o jambu, né? E o jambu tem as suas propriedades medicinais. Pode-se fazer um chá, pode-se fazer um refogado dele. A gente come no parto no Tucupi, que é o mais tradicional. E eu fiz um pesto de jambu pra comer com uma massinha. O pesto que normalmente é feito com manjericão. Exato. E aí a gente pode fazer essa adaptação regional colocando o jambu. O jambu. Aproveitar que nós temos o jambu aí à vontade, né? Com bastante facilidade. E ele também é rico em ferro, né? Então a gente tem que aproveitar o que nós temos na cidade. E é muito gostoso, né, gente? E aí eu quero saber como é que você limpou, como é que você lavou esse jambu. Pra fazer o pesto, eu limpei ele bem, tirei todos aqueles talos, né? Porque o talo faz amargar o pesto. Então a gente só aproveita a folha. Só a folhinha mesmo. Isso. Lá vem água corrente, né? Normal, a água da torneira. Deixa um pouquinho de molho, ela depois escorre e tira só as folhinhas pra bater no liquidificador. Muito bem. E aí a gente vai preparar esse molho pesto de jambu com uma massa muito bonitinha, que eu achei que eu ainda não tinha visto. São as conchinhas. É. Umas mini conchinhas, né, que a gente pode encontrar em qualquer supermercado da cidade. Aqui ela tá crua e aqui ela já fiz o cozimento antes, né? Então aqui ela já está cozida, al dente, tá? Não pode deixar ela muito cozidinha. Então você pode oferecer ela quente como ela fria, numa salada fria. Ah, pode ser fria também. Exatamente. E aí se você não tiver essa massa, pode ser outra massa também, né? Pode, pode. Mas eu acho mais delicado, né? Tá mais bonito, mais diferente, né? Então vamos lá, começar a preparar esse pesto de jambu, que é muito simples, não tem mistério, né? O azeite. Um azeite de boa qualidade. De boa qualidade. Pra ficar mais saboroso. Aqui nós já temos alho amassadinho, né? Já pra facilitar aqui no bater. Deixa eu pegar uma colherzinha pra você. Deixa eu pegar uma colher. Você tá aprendendo a fazer um molho pesto de jambu. Ao vivo aqui com a Luciana Filipore. A gente já falou hoje sobre as plantas comestíveis e o jambu é uma que a gente come sempre, no tacacá, no pato no tucupi. Tem muitos pratos com jambu que você prepara. Pode fazer o chá do jambu também, viu? Um chazinho, seca a folha, faça um chá. É muito gostoso. Então colocou o azeite. O azeite, o alho. Agora uma pitada de menta do reino. Eu gosto de botar a mão, tá, Ludmilla? Ah, tá certo. A cozinha é assim, né, gente? A gente, na mão a gente sente a quantidade melhor. Sente a quantidade e você transmite o teu carinho que você tá fazendo no alimento que você vai oferecer pro seu convidado, pra sua família, né? Isso mesmo. A pitadinha de sal. É um prato, gente, bem prático, bem simples, sem muito mistério pra você poder preparar. Aqui eu tenho queijo parmesão ralado. Também um queijo de boa qualidade. Nós temos aqui já a castanha, já triturada, castanha do Amazonas, pra dar aquela crocância no nosso peixe, tá? Agora eu venho com as minhas folhinhas de jambu. Lembrando, sem o talhinho, que é o talhinho que amava. Então é só a folha. Só a folhinha. E aí você aproveita e vai fazer a feira hoje, né, esse fim de semana, já compra pra você experimentar esse prato aí na sua casa. Olha que folha linda, né? São lindas, né? E eu até roubei aqui as florzinhas do seu herói, pra eu colocar no prato quando ficar pronta, porque eu fiquei realmente apaixonada por elas. E a Luciana, você fez um aniversário recentemente, aí você montou os pratos de salada individuais. Exato, com as florzinhas. E aí fez o maior sucesso, né? Nossa, ninguém queria nem comer a flor. Falei, a flor também é pra comer. Então olha, sobe o som que a gente vai bater tudo no liquidificador agora. Aí eu vou botando mais azeite. De vez em quando, tá? Pra palheta mexer, já tem bastante azeite. Olha, tá sentindo o cheirinho? O aroma, gente, é maravilhoso. E aí, Luciana, depois de bem batidinho, ele vai ficar nessa consistência? Nessa textura. Olha só, gente, como ele vai ficar. Como a gente não tem muito tempo aqui, né? Então eu não quero forçar muito o liquidificador, porque a gente vai batendo com a colher, vai empurrando a colher, vai parando e batendo aos poucos. Então aqui ele já tá pronto. Eu já trouxe esse pronto antes pra vocês. E aqui é só já fazer a sua mistura nas suas tacinhas. Vamos lá que eu tô... A gente pode fazer assim, tacinhas individuais, naquela taça grande. Se você quiser servir individual pro seu convidado, também fica bonito, tá? Tá vendo, gente? É uma receita simples, sem grandes mistérios, mas você pode fazer uma apresentação linda, como essa na taça ali que a Luciana mostrou pra gente. Ou ainda com tacinhas de sobremesa que você tem em casa, até copinhos, né? Um copinho, você serve individual pro seu convidado. E vai ficar um almoço chique sem gastar muito. Não, e é barato, né? E é o que nós temos na região, que tem na cidade, né? E a gente encontra muito fácil. Isso mesmo. Eu puxo aqui um tomatinho cereja pra enfeitar, pra finalizar o prato. Ah, entendi. Eu passo ele um pouquinho na frigideira com azeite. Tá, e aí a montagem como é que é? Como a Luciana falou, pode servir quente ou frio. Frio, aqui ela já está frio, que eu cozinhei antes, né? Ficou como se fosse uma salada. Uma salada. Até porque o molho pesto tradicional, ele é muito refrescante. E, assim, ele é diferente, né? E aí com o jambu, então imagino que seja mais diferente ainda. Curiosa pra experimentar. E ainda tem o toque do tomatinho. Do tomatinho. E faz uma, como a gente fala, uma frescurinha com jambu. E ainda vou colocar a florzinha ali. Vamos colocar essa florzinha do herói. Fiquei apaixonada por essa florzinha. Herói, tu empresta suas florzinhas. Gente, ele cultiva em casa, então é um processo mesmo de muita entrega, de carinho, né? Com o alimento. Exato. A Luciana, que trabalha em restaurante sabor a minha há muitos anos, sabe bem como funciona isso. É, o alimento, ele tem que sentir o seu carinho, a sua vontade de preparar. Então, tudo que a gente faz, quem gosta da culinária, quem gosta de cozinhar, faz com amor, põe a sua mão, o seu carinho e oferece pro seu convidado. Uma florzinha, então. Vamos pegar uma florzinha. Qual que você acha que combina mais? Temos várias opções. Todas são lindas. Ah, olha, vermelhinha pra combinar com o tomatinho, né? Gente, olha que coisa mais linda que vai ficar o seu prato com as flores comestíveis. É muito carinho, é como seus convidados, vão ficar com pena de comer, né? Porque tá tão lindo, dá até pena de desmontar. E aí vai aquela foto especial, né, pra você postar aí nas suas redes sociais e você ainda disse que foi você que preparou. Olha só que moral. Ludmila, essa é pra você. Te ofereço com maior carinho. Que lindo. Olha que fofo, gente. Mas olha, antes de provar, vou passar pra você que tá em casa agora os ingredientes pra você poder fazer esse prato aí na sua casa. Pega o seu caderno de receitas e a caneta e anota aí. 40 gramas de folha de jambu, 55 gramas de castanha do Amazonas fresca, 100 ml de azeite, um dente de alho amassado, 55 gramas de queijo parmesão, sal, pimenta do reino a gosto e um pacote de macarrão conchinha. Se você preferir, pode ser outro tipo de macarrão também. E aí, tomatinho cereja pra você decorar e você vai ter esse prato lindo aí na sua casa, sem gastar muito, sem ter muito trabalho. Super fácil de preparar. E chegou o momento. O melhor momento, né? O melhor momento é a degustação. Ainda tá morninho. Tá morninho, que eu fiz ainda agora. Olha só. Gente, fica bem diferente. O pesto de jambu, aprovadíssimo pra qualquer receita. Muito, muito bom. E esse macarrãozinho eu acho que a criançada adora, né? Isso, as crianças vão gostar. Ainda mais que é uma saladinha, né? Friozinho, eles vão gostar, que é bem refrescante. Gente, gostei muito. Vai ser meu almoço de hoje. Vou deixar aqui, já já comer minhas florzinhas e tirar uma foto. Obrigada, viu, Luciana, pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que te agradeço, Ludmila. Obrigada sempre que você me aciona. Eu tô aqui pronta pra estar no teu programa e você sempre nos recebe muito bem. Eu que adoro receber todos vocês.